No futebol, o sábado foi bom para o Bragantino. O time venceu em Bragança e voltou a encostar nos líderes. O Bragantino começou o jogo partindo para cima da portuguesa e não demorou muito para dar resultado. Aos 16 minutos, o Braga conseguiu um contra-ataque e Rafael Grampola foi mais rápido que todo mundo e tocou na saída do goleiro. Fez 1 a 0 o Bragantino. O resultado deixa o Braga com 17 pontos. Dependendo de outros resultados, o time tem chance até de encerrar a rodada entre os quatro primeiros colocados.